Olá, PIB de Foz do Iguaçu! O vídeo de hoje vem para tirar todas as dúvidas dos nossos irmãos sobre a campanha de missões estaduais da Convenção Batista Paranaense. Hoje eu estou aqui com o pastor Rafael e o pastor Prainha e eles vão tirar todas as nossas dúvidas sobre a campanha. Pastor Rafael, do que se trata a campanha de missões? Débora, uma alegria estar aqui com você, com o pastor Prainha e com os irmãos aí em casa para poder de alguma maneira elucidar. A nossa campanha tem por tema Por Onde Eu For e a ideia central da campanha é estimular o povo batista paranaense a ser cada um dos batistas paranaenses serem missionários onde estiverem. Então a nossa campanha está focando, meu irmão, minha irmã, você que é um médico, você que é um advogado, você que é um psicólogo, você que é um construtor civil, você que é um mecânico, seja um missionário por onde você for. Esse é o nosso objetivo. Mas a campanha em especial é um tempo sazonal, ou seja, três meses que nós estimulamos os nossos irmãos, lembramos dos projetos que nós temos como Convenção Batista Paranaense, mas não são só três meses. Três meses é a campanha, mas nós somos batistas e somos missionários o ano inteiro. Então, por onde nós formos o ano inteiro, queremos levar a Jesus Cristo. Amém. Pastor Prainha, a campanha iniciou em junho. O pastor falou sobre sermos missionários, mas o que é ser um missionário? Ser um missionário é aquela pessoa que ama o próximo e quer fazer ela também ser um cidadão do reino dos céus como nós. Então, a campanha é exatamente isso. Nós possamos estar indo nas ruas, possamos estar acompanhando, orando, investindo nessa campanha de missões para que outras pessoas também possam conhecer a Jesus Cristo. independente da minha formação ou da minha não formação, eu posso ser uma missionária. Com certeza. E de que forma, pastor? Quais são os projetos que hoje nós da PIB FOS já estamos trabalhando, nós já temos alguns irmãos ativos na campanha? Nós temos inúmeros projetos aqui na PIB FOS, mas em especial o pastor Prainha, que é o nosso missionário da Convenção Batista Paranaense, ele atua na capelania escolar e ele também logo será o responsável pelo nosso projeto da Carreta Missionária, vai ter um destaque daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho dela. Mas nós temos outros projetos que não tem a ver com missões estaduais, mas tem a ver com missões. Temos capelania prisional e temos outras atividades. Mas o pastor Prainha falou algo aqui muito interessante, Débora. Quando nós investimos em missões e fazemos missões, nós levamos o evangelho para tantas pessoas e acaba que nós podemos transformar essas pessoas em nosso companheiro ou nossa companheira ou vizinho ou vizinha de céu lá na frente. Então quando eu invisto em missões, pode ser que eu nem conheça a pessoa, mas o meu recurso, o meu coração, o meu desejo faz com que aquela pessoa também possa ouvir do evangelho e chegar até Jesus Cristo. Então nós temos vários projetos, nós vamos falar de alguns deles, mas como Convenção Batista Paranaense, nós temos pelo menos 16 projetos missionários. Temos capelania escolar, como já foi dito, temos capelania hospitalar, temos um trabalho da Missão Barnabé. Nós temos tantos outros projetos que vale a pena você conhecer, entrar ali no site da Convenção e conhecer. E o pastor Prainha pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos e sobre missões no nosso estado do Paraná. Aliás, ele tem andado por muitas igrejas nesses últimos tempos e falado do amor de Jesus Cristo a partir de missões estaduais. Ah, então eu quero saber um pouquinho mais, pastor. Me fala agora, nesse momento, da nossa carreta missionária. Como que ela vai funcionar? Então, a carreta missionária é um grande projeto que surgiu primeiro no coração da nossa igreja, que hoje nós expandimos também para a Convenção Batista Paranaense. A nossa carreta missionária vai ficar pronta em janeiro e aí depois de janeiro algumas igrejas podem então agendar juntamente com a Convenção Batista Paranaense para que nós possamos estar levando essa carreta lá. Mas eu digo uma coisa bem clara que eu digo para todas as igrejas. A carreta missionária é simplesmente uma forma de evangelizar. Ela simplesmente é a rede para atrair os peixes, mas quem faz o projeto evangelístico são as pessoas. Então as pessoas também precisam se envolver nessa causa. Pastor, e se eu sou uma pessoa que eu tenho interesse em participar, mas eu acredito que eu não tenho conhecimento da palavra suficiente, o que que eu preciso fazer? De que forma que eu posso me envolver? Então, nós acreditamos que nós teremos que ser testemunhas do evangelho. Testemunha é tudo aquilo que Deus fez por você e que você vai transmitir para a pessoa. Se você simplesmente tem esse coração de transmitir aquilo que Deus fez por você, com certeza você alcançará muitos corações de pessoas. Muito bem. Pastor, nós estávamos falando antes por fora que as pessoas elas também aprendem muito quando elas ensinam, né? E a campanha ela traz isso mesmo, não é verdade? Isso mesmo. Nós temos uma... no nosso novo projeto de missões estaduais, nós já falamos aqui na igreja desse projeto, um dos itens muito interessantes é o MBS, Missionário Batista na Sociedade. O que que é isso? É estimular os nossos irmãos das mais diversas profissões, incluindo donas de casa, a partir daquilo que faz com o seu coração, com a sua intenção, com o seu amor falar do evangelho. Mas bem da verdade, a gente consegue chegar muito mais longe quando a gente sai da teoria e vai para a prática. É muito importante conhecer teologia, é muito importante saber de conceitos bíblicos, mas o chão da vida, o chão da prática é abençoador. Nós citamos nessa conversa que antecedeu a esse nosso tempo, um impacto evangelístico que nós fizemos no mês de abril desse ano aqui na PIB Foss. E nós fizemos num bairro, o bairro Bubas, aqui na nossa região, e atendemos mais de mil pessoas naquela ocasião. E irmãos que muitas vezes vão em projetos como esse, que não tem tanto envolvimento do ponto de vista missionário, mas quando chegam ali, veem o impacto na vida das pessoas. Às vezes não tem um cabedal de conhecimento como outros, mas aquilo que tem doa-se 100% e voltam revitalizados, com o coração cheio de alegria, porque muitas pessoas ouviram do evangelho. Naquele caso, muitas vidas, mais de 50 pessoas entregaram sua vida a Jesus. Nós tivemos pessoas solicitando estudos bíblicos e foi um grande impacto. Por isso, basta você ter o coração para se envolver na obra do Senhor e certamente você vai abençoar muitas vidas. E essa carreta, meus irmãos, ela é maravilhosa, não pelo objeto. Como objeto é apenas uma ferramenta, mas aqui nós vamos atender pessoas que têm necessidades na área médica, na área odontológica, na área psicológica, orientação jurídica, mas não é só isso. O pastor Prang acabou de nos dizer. O que nós vamos fazer aqui é oportunizar pessoas a chegar até Jesus Cristo. A nossa ideia aqui é que as pessoas possam se envolver, você que é membro da nossa igreja ou de outra igreja batista, o nosso projeto é para o Paraná todo. Você pode se envolver, o pastor Prang vai falar um pouquinho mais, por exemplo, pessoas que não têm informação na área da saúde, mas que vão atender aquelas pessoas que receberam a Jesus depois de acompanhar estudos bíblicos e coisas dessa natureza. Eu queria que o pastor Prang falasse um pouquinho desse projeto da carreta, como pode funcionar lá na frente, como você pode abençoar. Daqui a pouco a gente vai falar de contribuições, mas esse nível de contribuição, né? Então, principalmente o pessoal da nossa igreja, não vai faltar serviço para você. Nossa carreta missionária vai ser um atrativo para atrair as pessoas, mas aqui, quando os médicos estarão atendendo, nós, como missionários, nós possamos estar acompanhando espiritualmente aquelas pessoas antes do atendimento. Ela nunca vai sair daqui sem um atendimento físico, mas principalmente sem um atendimento espiritual. Aquelas famílias que nós vamos estar registrando, nós queremos também acompanhar elas nas casas dela. Então, eu vou precisar de mulheres, vou precisar de homens, vou precisar de adolescentes, de jovens, para que também possa estar fazendo esse acompanhamento espiritual a essas famílias. Então, serviço terá. Nós pedimos a você que você tenha um coração missionário para servir. E a sensação, ela é gloriosa, né? De servir a Deus, né? Porque isso tudo que nós estamos falando não é para o pastor Rafael, não é para o pastor Prainha, não é só para a igreja, mas é para o senhor, né? Eu estava lendo no material da campanha e ele fala mesmo que, na verdade, a missão, ela não foi... A gente não vai servir a uma igreja, a pessoas, né? Mas ao nosso Deus, é isso, né? Pastor, o senhor acredita que cada um de nós temos um propósito nessa vida e que sim, a gente, independente de onde vamos servir, a gente pode se encaixar em alguma coisa? Eu tenho convicção disso, Débora. Deus nos fez com um propósito. Bem da verdade, muitas vezes nós negligenciamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas talvez o propósito primaz, o primeiro propósito é adorar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Mas um propósito primaz na nossa vida é fazer discípulos. Fazer discípulos no sentido de falar do amor de Deus que entrou no meu coração para outras pessoas. E a nossa campanha Por Onde Eu For, ela foca exatamente isso. Por onde eu for, eu quero ser um discípulo falando do amor de Jesus. Então, se você entende que tem um propósito, talvez o seu propósito maior seja falar do amor de Jesus através do seu testemunho, através da sua profissão, através do seu coração. E Deus, com certeza, vai usar você. Basta você abrir a sua boca, como ele falou para Moisés. Abra a sua boca, que eu colocaria as palavras na sua boca. Perfeito. Pastor, acabou de passar aqui no nosso vídeo sobre cotas. Se os nossos irmãos entrarem no site e verem sobre isso, o que eles podem entender? Qual é o objetivo dessas cotas? Ok. Bom, nós estamos na época de campanha, no sentido dos três meses, e aqui nós estimulamos os irmãos a orar, a se envolver e a investir. Então, missões estaduais, do ponto de vista geral, esse é o tempo que você pode contribuir financeiramente. Até o final de agosto, nós da PIB FOS ainda faremos a nossa oferta. Já foi feita a oferta especial, mas até o final de agosto a nossa oferta. Mas no que se refere especificamente à carreta missionária, nós temos hoje o nosso diretor de missões, juntamente com a equipe de missões, pastor Cláudio e pastor Rodrigues. Eles desenvolveram um catálogo, um projeto muito legal chamado cotas para a nossa carreta. Nós estamos na época de customizar essa carreta. E essas cotas, elas constam de 500 cotas, que nós estamos distribuindo pelo Paraná. Você pode adquirir uma cota, quem sabe está nos assistindo, um empresário ou alguém que quer investir em missões. E as cotas são cotas de mil reais e você pode investir em uma, duas, três ou quantas você desejar, fazendo até parcelado. E a partir dessas cotas, nós queremos chegar à customização da nossa carreta. Então nós já temos uma quantidade bastante substancial, mas ainda precisamos caminhar. Se você quiser investir, você pode procurar nós aqui na PIB FOS e nós queremos ajudar você ou orientar você como investir nas cotas. Mas as cotas são de mil reais. Você pode, aqui, você está vendo ali, não é? Aí a ideia é ir, nós vamos pintando todo o caminhão até chegar ao fim, não é? O consultório médico, odontológico, atendimento jurídico, psicólogo, psicológico e etc. Então você nos procure. Pastor, desejo participar. Não tenho condições de comprar uma cota de mil reais, mas eu desejo participar. Nos procure, procure o Pastor Prainha e nós queremos te ajudar como contribuir nesse caso aqui. Agora, a oferta de missões estaduais, essa você pode fazer até o final do mês de agosto e certamente vai ser uma benção. Obrigada, Pastor. Pastor Prainha, e as nossas crianças? De que forma que elas podem ser envolvidas nessa campanha? A criança, ela tem um coração missionário por si só. E nós temos, nós como pais, nós temos que aprender a estimular nossas crianças ao trabalho missionário. Eu tenho uma filha de seis anos que ama pregar o evangelho, tanto na escola como no mercado ou quando está passeando com outras crianças. A criança simplesmente precisa ser estimulada. E nós, como pais, temos que também colocar, enculcar na cabeça da criança esse dever nosso como cristão. Porque é um dever, mas não é um dever pesado. Pelo contrário, porque nós sabemos aquilo que Cristo fez por nós. E eu tenho certeza que através de nós, Cristo pode fazer por outras pessoas. Amém, Pastor. Nós estamos caminhando para o fim e eu gostaria de saber se o senhor tem uma palavra para a gente finalizar esse momento. Quando eu falo de missões, eu sempre lembro de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, sede minhas testemunhas. Ali, Jesus não está dizendo que nós temos que ter um alto padrão intelectual, nós temos que ter facilidade, mas simplesmente ser testemunha. Mas só que testemunha fala daquilo que viu e daquilo que sentiu. Nós não conseguimos ser testemunha de sentimentos de outra pessoa. Nós conseguimos ser testemunha daquilo que nós vivemos com Cristo e a experiência que nós tivemos com Cristo. Então, ser missionário é muito fácil. É simplesmente falar daquilo que Jesus fez por você. Porque eu tenho certeza que como Jesus transformou a sua vida, através de você, Jesus pode transformar a vida de outras pessoas. Amém, Pastor. Pastor Rafael? Eu queria, Débora, deixar uma palavra muito específica para o nosso povo. O desejo do nosso coração. Preguei domingo passado, usei uma expressão do reverendo Martin Luther King Jr., que ele dizia, eu tenho um sonho. E, obviamente, nós todos sabemos qual era o sonho do reverendo Martin Luther King Jr., mas o meu sonho é ver uma igreja santa, temente a Deus, mas, sobretudo, uma igreja missionária. Para que nós sejamos uma igreja missionária, esse tema, ele é muito relevante. Por onde eu for. Então, por onde você for, meu irmão, minha irmã, invista o seu coração em missões, seja no consultório, seja no atendimento no posto de gasolina, seja falando com o atendente do caixa, seja onde for, seja um missionário. E eu quero estimular você a contribuir. Contribua, contribua com o seu coração. Eu tenho usado recorrentemente uma frase de Hudson Taylor, que dizia o seguinte, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Aquilo que eu não posso reter são os meus bens materiais. Muitas vezes eu quero segurar tanto, mas talvez, às vezes, através de um dos seus bens materiais, do seu recurso financeiro, você pode alcançar pessoas que você nem conhece e transformá-los, a partir da pregação do evangelho, no seu vizinho do céu. Então, eu quero convidar você a investir, a orar e a se envolver. Faça a sua melhor oferta para missões estaduais, participe da cota missionária, faça o seu melhor. Certamente, você vai abençoar muitas vidas e muitas vidas poderão ouvir do evangelho através da sua vida. Débora, muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe você. Amém. Obrigada, pastor Prainha. Obrigada, pastor Rafael. E um resumo de tudo isso, né? As missões é amor, é entregar o nosso melhor, né? Os dons que Deus nos deu, né? E servir Ele em todas essas atividades que nós já conversamos. Muito obrigada, gente. Obrigada. E procurem a nossa liderança, caso vocês tenham alguma dúvida, e se envolvam nas missões. Campanha de Missões Estaduais 2023. Por onde eu for.